Olha, vamos permanecer aí que eu vou chamar o nosso convidado especial, por favor, Luiz Felipe Chimenez. É importante, o Alterócio pode registrar a presença do diretor executivo do Flamengo. Seja bem-vindo. Prazer, ele. Mineirinho de três corações, por favor. Tá bom, Felipe? Bem-vindo. E é importante, pessoal. Prazer todo meu. A gente saber o seguinte. Tudo azul, eu sei. Mestre, artilheiro da base do Flamengo. Os principais, né? Aham. Foi mesmo. Chimese aqui do lado do Flamengo, do seu adversário de hoje. Aqui, olha, esse abraço aí, abraço assim. Eu conheço esse coração. Eu conheço esse coração. O negócio é assim, quer dizer, é importante o Alterócio de Esporte, que é super mineiro, há 17 anos, valorizando as coisas de Minas. Luiz Felipe Chimenez, formado em Educação Física, com pós-graduação, com curso de gestão do futebol. Então é importante dizer que hoje o futebol mineiro tá exportando, né? Profissionais. Profissionais também. Ano passado ganhou tudo, né? E tem profissionais colocados em várias equipes. E, inclusive, no Santos também, né, Vivantinho, adversário do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Seja bem-vindo, Chimese, parabéns pelo trabalho. Agora eu vou te dar um...